Ok, estamos com a máquina, duas agulhas barra alternada SA8750D, onde o ponto dela vai de 1 a 7, o máximo, então é de ponto. Uma barra totalmente, você onde tem a opção de alternar lado esquerdo e direito, ok? Você tem a alavanca de arremate manual, como você pode ver aqui, ou a opção do arremate na costura, ou seja, no meio da costura você consegue acionar o arremate através deste botão automático, ok? Então você pode ver aqui o painel, há um painel da Hosing, onde o control box também é da Hosing, está vendo que é um control box da Hosing, você tem os atalhos, os botões, onde você pode alterar certas ocasiões por estes botões aqui, ok? Vamos costurar, a máquina aqui já vem com LED, já, original de fábrica. Então, vou fazer mais uma outra costura. Vou dar o arremate. Ok? Agora vou fazer a função da barra alternada. Vou virar aqui. Vou desarmar. Vou fazer a vira. Novamente. Mais duas pontadas. Eu desarmo. Cuidou o corte. Ok? Essa é a barra alternada. Duas agulhas. Sansei. Agora vamos ver o mecanismo da máquina. Pode ver que a bomba de óleo, ela fica embaixo. Do mecanismo. Tá? Então você tem aqui a bomba de óleo. A máquina também, quando ela está em descanso, como a máquina está agora em descanso, ela tem um sistema de segurança, onde você pode ter essa total segurança. através desse micro aqui. Ou seja, esse micro ali, quando está a máquina em funcionamento, ou seja, a máquina está na posição dela, posição de costura, esse micro aqui, ele encosta na bancada, fazendo com que a máquina trabalhe. Quando a máquina está em descanso, quando a máquina está em descanso, mesmo você apertando o pedal, o modo de segurança, a máquina não trabalha, não funciona. Então essa é a Sansei, duas agulhas, barra alternada. Totalmente eletrônica, corte automático, é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.